E aí, galera do Vestibular em Cena, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Fábio Monteiro e Danilo Cursino, diz aí, Dan. E aí, Fábio, e aí, galera que nos acompanha aí ao longo desses encontros quinzenais. Bom, hoje o tema é quente, hein, Fábio? Hoje a gente vai tentar interpretar aí, né, como a gente vem fazendo, um tema atual também, mas que também, né, Fábio, é um processo que está em curso ainda. Então, a gente está analisando o carro enquanto ele anda, né, que é o bolsonarismo. Exatamente. Vamos falar de bolsonarismo, citando as nossas fontes acadêmicas, científicas, tá legal? E para poder fechar também esse curso, essa playlist, que já somam dez, precisa de duas mãos, como já disse o Danilo, dez horas de duração. Cara, você tem aqui dez horas de duração a respeito, um curso completo de Brasil Contemporâneo. Sem mais delongas, então, compartilhando com vocês o nosso riquíssimo e valioso slide, a nossa série de imagens. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a minha tela. Muito bem, eis aqui o fenômeno, né? Opa, cadê minha caneta? Agora sim, eis aqui o fenômeno, bolsonarismo. Tá legal? Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente da República de 2018, em andamento, tá certo? Loading. Dan, por favor, faça as honras, apresente para a gente o tema. Pois é, Fábio, eu acho que a gente já tocou, na verdade, nesse tema em diversos momentos aqui, ao longo dessa playlist, né? Já que a gente se dispôs a analisar o Brasil Contemporâneo, é inevitável a gente falar sobre o Bolsonaro, o governo atual, né? A gente já falou isso na primeira aula aqui, sobre economia, já falamos sobre política externa, né? E aí também relacionando com o governo Bolsonaro, sobre desenvolvimento, sobre a questão da polarização política, que se acentuou, né? Já que agora ela tem um representante, de certa forma, né? Que incita sempre também os seus apoiadores e mantém essa militância ativa, né? Que é esse movimento que, assim como a gente já tratou aqui também sobre lulismo, né? Já ganhou esse ismo. Então, a gente tem aqui um fenômeno, né? Político, social, aí, que é o bolsonarismo. E aí, Fábio, eu acho que o principal, a gente vai tentar traçar algumas características, né? Desse fenômeno, mas acho que o principal, uma pauta que estava muito corrente ali nas eleições de 2018, né? Era o combate à corrupção. Então, também tentar relacionar o bolsonarismo com a Operação Lava Jato, né? Então, até que ponto eles são fenômenos congruentes ou divergentes, né? Porque, a partir desses dois anos de governo, aí, também a gente já teve diversos atritos, né? E essa foto não podia ser mais simbólica, né? Com um ouro de cabeça baixa e o Bolsonaro apontando o dedo para ele como se fosse uma espécie de arma. E, bom, depois dos episódios que a gente viu esse ano, né? De um lado, né? O Moro representando a Lava Jato, o combate à corrupção. E do outro, o Bolsonaro que se aliou a isso, né? Nas eleições, mas que, ao longo desses dois anos aí, foram se revelando diversos, enfim, escândalos. Não sei se eu posso dizer assim, mas notícias que colocaram em xeque, né? Se ele realmente era um defensor do combate à corrupção ou se, na verdade, ele era leniente com isso. Então, é uma questão para a gente levar aqui. Exatamente. Excelente. E é importante deixar claro, eu gostaria de registrar já logo de cara, que Jair Messias Bolsonaro, no ano de 1986, ele deu uma entrevista à Revista Veja, né? Bastante descontente com a questão salarial, né? Dos praças, dos oficiais de baixa patente. Inclusive, apresentando, né? Mapas, provas, documentos de uma tentativa de bombardeio, né? das instalações da cidade do Rio de Janeiro, a fim de sabotar a distribuição de água para poder chamar a atenção para essa participação política, para essa insatisfação econômica da classe, né? Digamos, da casena. Classe não, da casena, né? Ou seja, se você ainda não sabe desse episódio infeliz da vida de Jair Messias Bolsonaro, fica aí para vocês pesquisarem a respeito, porque um dia ele já tentou sabotar a cidade do Rio, tentando chamar a atenção, né? Para essas questões. E, além disso, também, eu já gostaria de deixar claro para você que está chegando no vestibular em cena, né? Que este canal, com cinco anos de existência e 55 mil inscritos, digamos que ele não coaduna, ele não participa dos mesmos valores e da visão de mundo de Jair Messias Bolsonaro. Afinal de contas, só para poder ter uma referência, os bolsonaristas, né? A gente vai entender esse conceito, a gente vai deixar claro a partir de quem a gente fala. Eles entendem, por exemplo, o ano de 1964 como, abre aspas, uma revolução, uma revolução democrática. Ou seja, o bolsonarismo, ele não é somente um efeito político e econômico, mas ele também implica numa visão de mundo, no sentido weberiano, num conjunto de valores comportamentais, afetivos, de códigos sociais. E, dessa forma, então, por exemplo, vai na contramão de todas as evidências históricas e científicas, né? Que nós compartilhamos aqui. Por quê? Para fechar esse exemplo, o ano de 1964 foi um golpe, né? Houve, na verdade, uma ruptura com a ordem democrática, a fim de instalar um regime autoritário. Então, questões como essa passam pela chave do bolsonarismo. Sendo assim, como o Danilo já disse, você tem um fenômeno em curso, Dan, se você me permite, nós estamos falando aqui das eleições de 2018, mas de um sujeito com mais de duas décadas de vida no legislativo, tá certo? Ou seja, é importante registrar essas contradições, esses paradoxos, né? Ou melhor dizendo, é essas contradições do chamado bolsonarismo, porque em 2018 ele se anuncia como um novo político, tal como Collor, né? Para fazer essa comparação, mas de novo, ele não tem nada, porque ele sempre fez parte do chamado baixo clero. Não faltam reportagens e investigações a respeito de, nesses 20 anos, mais de 20 anos, quase três décadas, de vida legislativa, quais foram efetivamente as leis criadas, as contribuições sociais significativas. Nenhuma. Não há um projeto de lei registrado em nome de Jair Bolsonaro, nesses 30 anos, que tenha, digamos, uma efetividade prática, né? Que tenha, de fato, uma concretude histórica, tá certo? Acontece que ele foi um sujeito que, para poder fazer, digamos, uma analogia, né? Ele sempre teve um apelo demagógico, ele sempre teve, para a gente poder falar de política, né? Ele sempre teve um determinado carisma, né? Ele sempre trabalhou em cima dessa imagem bastante eloquente, né? De um redentor, né? De um justiceiro, né? E, dessa forma, então, caiu nas graças da mídia, de programas de televisão, programas de rádio, que, desde os idos de 2012, 2013, ali das jornadas de junho, deram escuta, deram espaço na mídia para ele, né? Então, o que nós estamos falando, por exemplo, programas como os da emissora da Jovem Pan, o CQC, né? Fez várias entrevistas com o Jair, tá certo? Dentre outros, só para vocês terem uma ideia. E é dessa forma que ele chega nas eleições de 2018, então, a partir de um partido nanico, que é o PSL, tal como o Collor, o PRN. Então, eu gostaria de, nesse primeiro momento, chamar atenção para essas repetições, né? E repetições na sociedade, repetições na nossa vida, implicam também traumas, né? Porque quando na nossa vida individual, então, social, nós vivemos ciclos e essas repetições, significa, então, que nós não estamos aprendendo com os nossos erros, percebe? Então, é preciso falar a respeito desses fenômenos, dar nome e voz, dimensão a respeito desses traumas, para, quem sabe, a gente possa superá-los, tá legal? Então, como o Danilo já disse, Jair Bolsonaro, a campanha dele surfou na onda do lava-jatismo. O lava-jatismo é um fenômeno iniciado em 2014, que foi, em grande medida, em larga escala, personalizado na figura de Sérgio Moro, um juiz de primeira instância, tá certo? Já falamos bastante a respeito disso, principalmente nos três vídeos que tratam do filme Junho, depois Democracia em Vertigem e, então, o mês que não terminou, porque, naquele momento, emergiram, né? Conecos infláveis de 12 metros de altura, dupla face de Sérgio Moro, como uma pessoa ímpia, pura, né? Dotado de um venice salvacionista e que teria, então, a capacidade, digamos, de higienizar a vida política do Brasil, acima do bem e do mal, né? Nesse combate à corrupção. Então, é dessa forma que, sim, esses namoros, casamentos e rompimentos, que são as metáforas matrimoniais da qual o presidente gosta, né? Não sem um verniz, muitas vezes, patriarcal e machista, diga-se de passagem, nós ainda falaremos a respeito disso, para poder entender o que é lavajatismo e bolsonarismo, como o Danilo falou, né? Logo de início, lavajatismo, como a gente disse, você pode ler, numa leitura weberiana, como aquilo que dá sentido à ação das pessoas. Repito, o que é ser lavajatista? Talvez você seja e nem saiba, aí está tudo bem, entendeu? O importante é você saber que é, pelo menos, entende? Ou seja, ser lavajatista é você acreditar que é possível eliminar radicalmente a corrupção desse país, mesmo que, para isso, você tenha que driblar as instituições ou, então, certos ritos jurídicos ou, então, certos ritos políticos. E, sobretudo, é você acreditar que uma única pessoa seria capaz de navegar acima das instituições. Então, necessariamente, o lavajatismo, sim, ele tem esse verniz demagógico, messiânico, né? O que é, convenhamos, e populista, né? Porque, não, o que convenhamos é muito danoso para a história das sociedades humanas, né? Digamos, em poucas palavras. E, depois, por fim, a gente fecha de tentando entender se esse bolsonarismo é sinônimo de realinhamento e também de moderação das forças políticas, né? Isso. Fábio, eu queria fazer dois comentários, né? Acho que você já fez uma introdução muito bacana aí de várias coisas que a gente vai tratar aqui também, ao longo da apresentação. Mas, eu acho que tem duas questões, né? O Marcos Nobre, ele publicou um livro recentemente, a editora Todavia está fazendo uma coleção que se chama Ensaios sobre a Pandemia, se eu não me engano. E vários autores estão escrevendo, são livros curtos, né? E pensando justamente a atualidade brasileira. E o Marcos Nobre, que a gente também já tratou aqui várias vezes, né? Ele diz, né? Porque, muitas vezes, o governo Bolsonaro, ele é colocado como algo irracional, né? E, muitas vezes, realmente parece, né? Tem um aspecto de irracionalidade, de, enfim, né? Algo que surpreende, que, enfim, você não imaginaria que fosse possível, né? Um presidente da República falar ou fazer determinadas coisas. Mas, a partir do momento que você trata isso como irracional, de certa forma, você retira a responsabilidade da pessoa. Porque, se ela é irracional, se ela não consegue pensar racionalmente, então, ela não tem responsabilidade sobre o que ela está fazendo. E, quando a gente trata, né? O bolsonarismo como um fenômeno irracional, é como se fosse algo descoordenado, né? Algo perdido, enfim, são ilhas de coisas acontecendo que não têm ligação uma com a outra. E, eu acho que, e aí, né? De certa maneira, o que o Marcos Nobre vai contestar essa ideia, né? Então, o bolsonarismo não é um movimento irracional. A gente tem que entender isso de maneira racional, né? Porque, apesar de parecer irracional, isso é coordenado, né? Tem um sentido por trás que foi o que você trouxe, falando do Weber, por exemplo. E, uma outra questão é que isso faz parte também de um movimento muito mais amplo, né? Que vem acontecendo ao redor do mundo. Então, a gente tem os expoentes disso, né? O Trump nos Estados Unidos, o Urbano, a Hungria, para a gente ficar em alguns exemplos. Mas, isso também tem efeitos aí extra-nacionais, né? Então, é algo também que se cria aqui com as suas especificidades, né? Porque, enfim, cada país tem aí temas quentes e caros à população, mas, de certa forma, combinam elementos semelhantes, né? Enfim, Bolsonaro, Trump, Urbano... E você citou o Marcos Nobre. Antes da gente avançar, vale a pena também dizer que a nossa interpretação aqui também é baseada nos textos, nas pesquisas de Jair Nicolau, que é um expert em eleições brasileiras, assim como também Angela Alonso, né? Angela Alonso é uma das maiores estudiosas de movimentos sociais brasileiros. Tá legal? Dan, vamos lá, por favor. Pois é, Fábio. A gente está falando de bolsonarismo, né? E tem alguma coisa estranha nessa foto aí, porque está faltando uma pessoa, né? Mas, claro, a gente tem que levar em conta, né? Que houve aquele episódio da facada, né? Do Bolsonaro, que impossibilitou que ele participasse de alguns debates, mas mesmo depois, quando havia essa possibilidade, ele não participou dos debates. Então, em relação às eleições de 2018, né? Primeiro que foi o que o Jair Nicolau coloca foi um grande, assim, acontecimento o Bolsonaro ter conseguido ser eleito, porque ele não tinha uma coalizão partidária, não tinha apoio nos estados, não tinha, né, montantes de dinheiro como os outros partidos tinham, porque vinham de, né, forças partidárias ali já estabelecidas, e o Bolsonaro também não tinha tempo na televisão. Então, foi realmente um acontecimento extraordinário, e muito, né, pela utilização das redes sociais, né? Foi um fator que a campanha eleitoral do Bolsonaro soube utilizar muito bem, né? Apesar também de ser muito contestada aí pela divulgação e repercussão de fake news, né? De notícias falsas. E acho que a principal questão, pra gente começar a caracterizar o bolsonarismo, é a questão dos debates e a ausência, né, do Bolsonaro. Então, onde estão as ideias, né? Onde estão as propostas desse projeto bolsonarista? Ou seja, como presidente, né, quais são aí as questões estruturais que o governo quer tratar, né? E aí, Fábio, a gente tem aquela questão, né, da politização de pautas de costumes. Então, muitas vezes, o governo acaba ficando, comprando briga, né, em questões pontuais, mas superficiais. Porque, enfim, pra pegar um exemplo, né, a questão da educação, ah, o escola sem partido, ah, a questão do gênero na sala de aula, isso deve ser abordado ou não. Bom, isso são discussões totalmente válidas e legítimas. Mas, como o governo vai se posicionar, por exemplo, pra melhorar a carreira dos professores, né, melhorar a estrutura das escolas públicas. Então, não tem uma discussão sobre essas questões mais estruturais. A gente acaba sempre ficando, né, nessas, enfim, nessas questões mais superficiais. E é aí também que, de certa maneira, o bolsonarismo se mantém ativo. É. E tem uma coisa, o nosso canal aqui, a gente já fez uma aula a respeito de Steve Bannon. Como você colocou, né, o bolsonarismo, ele também pode ser lido a partir de um fenômeno internacional. Porque o Steve Bannon foi o cabeça, o gênio político, atrás da campanha do Trump em 2016. E ele também é contratado pra fazer a campanha do Bolsonaro aqui no Brasil. Então, se você não sabe quem que é Steve Bannon, corre aqui, né, no nosso canal e procure uma aula chamada American Dharma, que é o nome do filme que trata de Steve Bannon. E aí, eu só gostaria de arrematar, Dan, como você colocou, o Bolsonaro, diz o Jair Nicolau, ele só tinha oito segundos de campanha na televisão, ou seja, historicamente, era o cara com o menor tempo de campanha, batendo ali quase com o Enéas, que tinha dez segundos pra poder defender armamento nuclear e dizer ainda o nome dele, meu nome é Enéas, né, ele contou com cinco milhões de dinheiro na campanha, quando a média é de cinquenta milhões pra se construir uma campanha, ou seja, é dessa maneira como você colocou, que é uma campanha extraordinária, e as razões que explicam esse êxito do ponto de vista do Jair Nicolau, repito, é o seguinte, a facada não é o único termo, a facada não é o único evento, por quê? Depois da facada, o que acontece é que ele ganha tempo gratuito nas redes sociais, rádio e TV, e o que significa esse tempo gratuito? Cara, é o candidato à presidência que foi esfaqueado, então está todo mundo falando dele, e é dessa maneira que ele ocupa um espaço que é caro pra caramba, e ele ganha capilaridade, repercussão nacional, só que isso não se explica somente por causa da facada, como a gente já disse, desde 2013, ele é um cara que se fez conhecer em programas de auditório, em entrevistas, ponto, entendeu? Acontece que a facada dá um alcance, uma repercussão, dá uma outra magnitude pra isso. E o Jair Nicolau ainda destaca que é um fenômeno ainda a ser estudado, a gente ainda não sabe muito bem o que é isso e onde isso vai parar, mas está todo mundo falando a respeito e querendo entender isso daí, também porque ele vence nas eleições em cima daquele público que tem ensino médio, ou seja, desde 1989, a população que tem ensino médio, só ensino médio, é a população que majoritariamente votava no Partido dos Trabalhadores, exceto em 2018, e em 2018 existe uma guinada, porque o bolsonarismo absorve esses eleitores e com o Partido convenhamos que não tem envergadura nem uma que é o PSL, tá certo? Então, são coisas assim que se passaram em torno da campanha de 2018 e que também dizem muito a respeito dessa campanha municipal que a gente está assistindo agora e também da campanha de 2022. manda ver. Então, bom, vamos lá. A política não permite vácuo, enfim, é muito comum ouvir certas pessoas falando isso, políticos, e acho que talvez o fenômeno do Bolsonaro seja um exemplo disso, porque desde 2014 a gente vem, desde 2013, a gente vem assistindo aí uma onda de insatisfação popular, com escândalos de corrupção a todo momento na televisão, com a insatisfação da classe política, aí a gente tem a Operação Lava Jato, são vários os fatores que a gente já também tratou aqui em outros momentos, mas, de certa forma, como então unificar, como é que uma pessoa pode representar todas essas reivindicações ou então parte delas, e é interessante ressaltar que desde 2015 o Brasil enfrentou dois, três anos de recessão econômica e até hoje cresce 1% ao ano, esse ano provavelmente não vai crescer, então a gente tem enfrentado dificuldades econômicas que, sobretudo, afetam a população diretamente na questão dos empregos, na questão da renda, ou seja, as pessoas passam a perder certo status de renda, e, bom, isso vai gerando um ressentimento, bom, antes era melhor, ou quem é o culpado de hoje está pior do que antes, e diversas forças políticas, principalmente, vão identificando amigos e inimigos, e acho que o discurso bolsonarista é um grande exemplo disso, porque é sempre, ele surfou nessa onda do antipetismo, da condenação da esquerda, do combate à corrupção, se colocando como alguém acima também, o salvador messiânico que vai colocar ordem no país, e aí, Fábio, se a gente pegar também o Christian Dunker, que fala bastante sobre essas questões psicanalíticas aqui, a gente já tratou disso também, mas é aquela figura paterna, o salvador da pátria que é amado e temido ao mesmo tempo, então a gente tem esse pequeno grande homem, que ele é autêntico, ele fala o que pensa, então ele é parecido comigo, eu vou votar nele, porque eu me identifico com ele, mas, e aí entra esses fatores da demagogia, ou seja, o que ele fala, será que realmente ele consegue fazer? Ele fala o que pensa? Então, enfim, esse é o contexto. Esse é o contexto, é, e desde 2013 a 2018, aproveitando o Dunker que você trouxe, é importante notar que esse pequeno grande homem, ele não tem virtudes, ou melhor, quais são as, quais são os artifícios, quais são os recursos de que ele se vale para se aparentar como uma pessoa virtuosa? É falar o que pensa e não estar nem aí. agora que fique claro, dizer o que você pensa, né, basta vocês pegarem pela vida de vocês e pelo dia a dia se vocês, de fato, conseguiriam conviver com pessoas que falam o que pensam simplesmente por falar. São pessoas desrecalcadas, o que isso quer dizer? São pessoas perigosas, misóginas, racistas, preconceituosas, que destilam discursos de ódio, muitas vezes, machistas e patriarcais também. Ou seja, o que é esse tal de desrecalque? É uma pessoa que não tem a menor ideia de civilidade, ela não tem a menor ideia de espaço público, ela não tem a menor ideia de disciplina, de coerção, de moralidade, percebe? Nesse sentido, então, esse pequeno grande homem, ele é um sujeito que, aparentemente, a sua virtude é mostrar-se autêntico, porque, ao falar o que pensa, ele é capaz de violar o tecido social, ele viola as regras do jogo social, ele viola o convívio social. Então, o que nós estamos falando, esse pequeno grande homem é aquele sujeito que foi capaz, de alguma maneira, de dar voz a vários ressentimentos sociais brasileiros. E aqui eu não posso deixar de dizer, quando você diz que a política não permite vácuo, o que está em jogo? Muito da nossa sociedade é preciso levar em conta, e isso está bem falado aqui no YouTube e o nosso canal, a gente compartilha dessa visão de mundo, que sim, o racismo é estrutural, e existem questões de ordem, de gênero, para poder dizer o mínimo, e questões de ordem de classe, que também são estruturais. E dessa forma, então, o convívio social também se pauta pela preocupação e pelo respeito com esses valores. Ou seja, é preciso considerar que existem questões de longo prazo e que não cabe, não é possível você responsabilizar unicamente as pessoas pelo que a sociedade faz da vida delas, ou então até mesmo porque elas fazem da vida delas. Eu não sei se eu fui claro aqui, mas o que eu estou tentando dizer é que esse pequeno grande homem, ele não tem virtudes, ponto final. Ele é um sujeito que ao dizer o que pensa, na verdade, ele está desrecalcando a sociedade e chega no Brasil que nós temos aí de 2020. Um Brasil perigoso em que o presidente manda um sujeito, fala, por que você está faminto, você está reclamando do preço, por que você não vai para a Venezuela comprar arroz? É o que ele fala. E também isso, de alguma forma, faz com que esse pequeno grande homem queira se posicionar acima do bem e do mal e também das instituições. Uma vez eleito em 2018, se você me permite, uma rápida... Uma vez eleito em 2018, é importante deixar claro que Jair Bolsonaro ele tem sido um dos presidentes que mais tem emitido medida provisória, até mesmo mais do que o Collor. E o que é uma medida provisória? Uma medida provisória é uma lei que o Poder Executivo determina e que abre aspas tem um caráter de urgência reconhecido institucionalmente como um caráter de urgência para então tramitar rapidamente no Congresso no prazo de 30 dias. acontece que uma medida provisória ela tem que ter... Ela tem que ser necessária, entendeu? Você não faz medida provisória para poder autorizar a compra de armas do dia para a noite. Percebe do que nós estamos falando? E dessa maneira, então, no primeiro ano de governo ele criou um grande desgaste não só com o Poder Legislativo mas também com os outros poderes porque, afinal de contas, ele queria confundir a pessoa com o cargo, né? para poder valer de um tema aqui do Roberto da Mata, por exemplo, né? Quando ele disse para nós que o personalismo no Brasil é um traço estrutural, né? Porque os funcionários públicos, no caso, no nosso caso aqui, né? O presidente da República ele é um cargo, ele não é uma pessoa, né? Acontece que no caso de Jair Bolsonaro ele se julga mais forte que o próprio cargo e o efeito disso tem sido devastador porque aqui estão alguns dos ministros, né? que foram rapidamente descartados em 18 meses de governo. Dan, você quer comentar rapidinho? Bom, Fábio, essa questão que você tinha retomado no slide anterior, né? Do pequeno grande homem como alguém que se coloca acima da situação e também a gente pode recuperar o que o Christian Dunker fala, né? Dessa lógica, desse discurso amigo-inimigo, ou seja, não existe um meio termo, ou você está do meu lado ou você é meu inimigo. e o que a gente vê é que ao longo de quase dois anos de governo muitas pessoas já entraram e já deixaram o governo. E aí, eu acho que nesse hall de figuras aí a gente tem figuras que eram críticas ao presidente, ou seja, então nessa lógica dualista, ou é amigo ou é inimigo, se você deixa de me apoiar você não pode mais fazer parte do governo. Então a gente pode pensar aí, o Moro, por exemplo, que passou a fazer críticas ao Bolsonaro, o próprio Mandetta, e a gente tem essas outras figuras também, o Teich também acho que se encaixaria nesse grupo, mas a gente tem essas outras figuras no governo que representavam o que na mídia era tratado como a ala ideológica, mas isso é... E é isso que eu acho que é uma característica central do bolsonarismo também. Ele combina, ou pelo menos ele passou a combinar e ao longo desses dois anos de governo, essa questão ideológica, ou seja, é preciso manter a militância ativa com a pauta de costumes, né? Então, se posicionando em questões pontuais, a gente teve essa questão recente da vacina, por exemplo, né? Então, o Bolsonaro compra essas brigas, né? e muitas vezes ele era apoiado por esses ministros mais ideológicos. A gente teve, né? O Weintraub, por exemplo, que declarou naquela reunião ministerial que ele queria prender os ministros do STF. Isso, né? Esse discurso, de certa maneira, mantém essa militância ativa, né? Porque é sempre identificando um inimigo e se sentindo pertencente a um grupo. Mas, ao mesmo tempo, né? Esses ministros causaram muitos problemas para o Bolsonaro ao longo desses anos. Principalmente, né? Como é que você mantém um ministro no seu governo a partir do momento que ele desrespeita outro poder, né? Estabelecido constitucionalmente. Então, o bolsonarismo, ele foi transitando, né? Dessa coisa mais ideológica e hoje a gente vê uma coisa mais política ali, né? Ele foi fazendo acordos, né? Concedendo e conciliando também para que ele mantivesse alguma governabilidade, né? É. E esse drible, Essa corrosão, melhor dizendo, drible é uma palavra muito ruim. Essa corrosão institucional, ela se dá em grande medida por esse vínculo direto, demagógico e populista da pessoa do presidente com as redes sociais, né? Ou seja, ele se pauta constantemente pelos algoritmos e pela temperatura da discussão nas redes sociais, né? E o exemplo disso foi justamente o vínculo dele com a Operação Lava Jato. Dan, se você me permite, eu gostaria de fazer uma rápida introdução aqui para passar a bola para você. É o seguinte, a Operação Lava Jato já foi um tema que a gente abordou aqui ao longo dessa playlist, desse nosso curso. Como vocês sabem, é uma investigação, é uma operação, né? É um processo de investigação de casos de corrupção vinculando principalmente, mas não somente, mas principalmente a Petrobras, né? Com empresas de grande porte e também com os poderes do Brasil, os poderes constituídos. A operação começa em 2014, tá certo? Os principais nomes, Sérgio Moura e Deltan Delagnol, o procurador da república, né? E depois, aqui, o juiz de primeira instância. Ponto. Acontece que você também teve a operação Vaza Jato, ou seja, essa operação iniciada, né? Pelo jornal The Intercept, na figura do Greenwald, do Greenwald, perdão, demonstrou que, na verdade, a pauta da Lava Jato, a pauta jurídica, acompanhava a pauta política das pautas das mídias. Repito de maneira diferente em uma palavra, se você ainda nunca viu falar da Vaza Jato, corre atrás. Significa dizer que existia vazamento de informações. Ou seja, dessa maneira, o ritmo das investigações da Polícia Federal, o andamento do Ministério Público, dos procuradores, assim como também os ritos jurídicos do juiz, Sérgio Moro, estariam coordenados, sim, com as fotografias e também com as notícias. Isso significa dizer, então, que houve uma instrumentalização da lei. Ponto. Uma instrumentalização da justiça. Ponto. Isso é danoso. Isso não é republicano, para dizer o mínimo, tá legal? sem querer ser ingênuo aqui, tá certo? Dessa forma, então, isso nos leva a entender, a operação Vaza Jato, nos leva a entender o que foram esses abusos de autoridade, tal como o recurso, por exemplo, de você prender, algemar o sujeito logo que ele sair de casa, com um conjunto de jornalistas ali já fotografando, tá certo? além desse algemar, né, esses suspeitos da condução, né, coercitiva, encontrei o nome, da condução coercitiva, você teve, por exemplo, também no auge das operações, o vazamento de uma ligação da presidente da república, né, com, enfim, um civil, naquele caso, Luiz Inácio Lula da Silva, simples assim, um ex-presidente da república. Em que momento da história de uma república, né, pense, em escala continental, você tem um juiz de primeira instância vazando uma ligação da presidente da república em exercício com timing, né, nas notícias. Então, percebam que é preciso considerar também, né, quando a gente fala de operação Lava Jato, é preciso considerar esses abusos. Onde a gente chega? Em 2018, o Sérgio Moro, né, ele abandona a toga. Faltava, não posso estar errado, mas faltava pouco tempo, faltavam quatro, cinco anos para ele se aposentar como juiz, tá certo? Ou seja, ele era um sujeito que, digamos que, dentro de uma leitura formal, ele tinha tudo para poder continuar ali na justiça como funcionário público e se aposentar e ser feliz com o pé na areia, ponto. Acontece que ele abandona isso, renuncia, né, a esse cargo e vai, então, partir para a carreira política, assumindo-se como um super-ministro, tal como Paulo Guedes, por exemplo, ministro da economia e da fazenda. E o que é esse super-ministro? Ele acumula o cargo de ministro da segurança e ministro da justiça. A intenção era ficar sob o comando dele o COAF, o Conselho de Operações Financeiras, porque, afinal de contas, você tem que track the money, rastrear o dinheiro. O cara que manda no COAF é o cara que manda na Operação Lava Jato, assim como também o controle, leia-se, a autonomia da Polícia Federal. Certo? O que o Moro conseguiu fazer no primeiro ano de governo? Nada. Repito, nada. Conseguiu fazer? Nada. Em abril e maio desse ano de 2020, março, abril, maio de 2020, eis que você tem a treta, porque, afinal de contas, o Sérgio Moro está sendo coagido e ele é uma pessoa vaidosa, que zela pela sua reputação, que tem aí uma personalidade pública, ele está sendo coagido para poder trocar o comando da Polícia Federal. E por quê? Porque a Lava Jato está batendo na porta dos milicianos, ou seja, está chegando próximo da família do presidente, a família Bolsonaro, principalmente de seus filhos e da figura de Queiroz. e aí é nesse momento que, como se diz vulgarmente, a cobra morde o seu próprio rabo, porque, afinal de contas, se a Lava Jato foi um dos combustíveis, deu explosão, deu magnitude para o efeito do bolsonarismo, à medida que ela se pauta nas investigações para combater a corrupção e atinge a família do presidente, existe, então, um constrangimento público e o Sérgio Moro sai do governo, ele renuncia ao cargo, fazendo denúncias sérias e apresentando provas dizendo que o presidente queria tomar conta da Polícia Federal. Ou seja, de um lado, existe esse divórcio entre lavajatismo e bolsonarismo, tá certo? E, por outro lado, também, a gente não pode deixar de dizer, existe essa corrosão, ou melhor, existe essa erosão institucional, tá certo? E grande parte dessa erosão institucional significa uma implosão da democracia. Dan, me perdoe, eu sei que eu tô sendo extensivo aqui, mas não posso deixar de dizer o seguinte, hoje, essa erosão institucional nos leva a ler, a fazer a seguinte pergunta, né? Por que razões? Existem seis mil funcionários militares da casena dentro do alto escalão do governo, e dos vinte e nove ministérios, vinte e oito ministérios, por que que você ainda tem oito super-ministros que são militares? Isso nos faz, de alguma forma, atualizar de maneira crítica o conceito de regime militar. Ora, você tem os ritos democráticos, supostamente institucionais, mas quando, na verdade, essas instituições estão sendo ocupadas por pessoas não civis, isto é, militares. Portanto, você tem um regime com os militares no cargo. Essa é uma das soluções para o bolsonarismo sobreviver, quando a popularidade do presidente toca aos 30%. Manda ver. Muito bem, Fábio. Bom, acho que algumas questões que eu poderia comentar, acho que você já tratou todas elas extensivamente, e eu acho que é justamente esse o nosso papel aqui que a gente veio tentando, Fábio, fazer ao longo dessas lives, que é evidenciar de certa forma essas contradições e problematizar acontecimentos da história recente brasileira. E a questão do bolsonarismo é algo que está em curso. Então, por exemplo, o que você disse, ao mesmo tempo que a Lava Jato foi um combustível para a eleição do Bolsonaro, hoje ela se tornou um obstáculo de certa forma. Enfim, ele corre risco, já que a família dele está envolvida em escândalos e o que você vê é que o Bolsonaro, depois de várias aberturas de inquéritos, investigações contra ele, ele passou a fazer acordos ali com o Centrão, aquele bloco de partidos que existe e que está lá no Congresso, mas que juntos formam esse bloco e mantém a governabilidade ali da coisa. E, bom, o Bolsonaro se juntando a esse bloco, também para manter o próprio governo e uma das pré-condições também é, de certa forma, frear o avanço da Lava Jato porque pode prejudicar não só ele e a família como esses novos aliados também. E, Fábio, seria cômico se não fosse trágico, né? Algumas semanas atrás o presidente falou, bom, eu acabei com a Lava Jato porque não existe mais corrupção no meu governo. E aí, uma semana depois, a gente tem aquela fatídica notícia do dinheiro, né? Escondido na cueca do vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele era senador, se eu não me engano, né? É. Então, né? Até que ponto realmente há um comprometimento do presidente e o combate à corrupção. E aí, eu acho que essa questão sobrevivência, ela vale para ambos, né? Tanto para o próprio presidente, ou seja, para ele preservar o seu cargo, né? Ele precisa, de certa maneira, lidar com a Lava Jato e a Lava Jato, né? Como ela vai sobreviver diante desse cenário, né? Já que o Moro se tornou ministro, deixou a operação, o Dalagnol também, né? Deixou a operação aí por motivos pessoais, ele alegou. Então, como é que essa operação, né? Que já deu muito o que falar, será que ela vai acabar de repente, assim? Então, é uma questão que fica para a gente pensar. É. E o Dalagnol, ele se demitiu, né? Ele também saiu, assim como a família do Sérgio Moro também está pedindo para eles poderem sair do país, né? Só para comentar, Dan, para a gente poder pontuar e aqui, e a gente seguir também, né? Um pouco desse divórcio do bolsonarismo com o lavajatismo, né? E também dessa, digamos, nudez institucional. Caso a galera que está assistindo a gente ainda não ouviu falar, é importante vocês se lembrarem dessa reunião ministerial de maio de 2020, em que o presidente disse, sistema de informações, o meu funciona, o meu particular funciona. O que tem oficialmente, na verdade, é desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado pelo sistema de informação que eu tenho. Ou seja, isso demonstra, né? Uma arbitrariedade, tudo bem que pode ter uma crítica institucional, mas, sobretudo, demonstra uma arbitrariedade por parte da pessoa do presidente, né? Em ter controle das informações, controle das instituições, acima da própria institucionalidade. Assim como também essa reunião ministerial, ela ficou bastante famosa pelos impropérios, né? Palavras de baixo calão, lançadas por todos, e como você mesmo já disse, inclusive pelo Weintraub, que, abre aspas, né? Diz querer prender os ministros do Supremo Tribunal, né? E essa reunião ministerial, ela é sintomática, né? Da vergonha que é o governo e da qualidade também das pessoas que estão ocupando aquele cargo e vergonha no sentido, assim, de exposição da baixa moralidade, da baixa preocupação com as questões republicanas, institucionais, digamos assim, né? Tu quer fazer algum comentário a esse a respeito? É, eu acho que essa reunião, na verdade, ela é muito simbólica, porque, como a gente falou no começo da apresentação, né? Há uma falta de ideias, de propostas, né? substanciais por parte do governo e essa reunião evidencia isso, né? Essa falta de ideias também, ela é coordenada, porque os próprios ministros, né? Não tem propostas ali. A proposta, por exemplo, do ministro do meio ambiente era aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? E a gente vê, né? As notícias, por exemplo, em relação às queimadas que tiveram, né? No Brasil, no Pantanal, principalmente, recentemente, né? Esse projeto de meio ambiente, né? Ou seja, é um anteprojeto, né? E ao invés de preservar, você está destruindo e fazendo isso por dentro, né? Corroendo as instituições por dentro. Então, acho que essa questão, né? Das ideias, né? E dessa coordenação, dessas anti-ideias, é uma característica também do bolsonarismo. E essa mensagem, né, Fábio, que você leu aí, também foi ali um aviso, né? Indireto ao Sérgio Moro nessa reunião, né? Que logo depois, quer dizer, essa reunião, ela só foi divulgada por conta da denúncia que o Moro fez contra o presidente, né? Quando ele deixou o cargo de ministro. É, foi o último grande fôlego dele, digamos assim, né? Exato. E aí, a gente pode bater um papo, né, Dan? A respeito dessas forças centrífuga e centrípeta. Conta o que preocupa a gente a respeito disso. Então, Fábio, eu acho que essas ideias, elas são interessantes para a gente, né? São conceitos coisas que vêm da física, mas que a gente pode recuperar aqui, porque o que é a força centrífuga? É aquela força que indica para fora do círculo, né? É uma força de saída, né? E a força centrípeta, né? Por outro lado, é uma força que indica para o centro, né? Então, o governo Bolsonaro, ao longo desses dois anos, ele ficou entre essas duas forças, porque a gente já viu em diversos momentos, né? O presidente Bolsonaro radicalizando e flertando até com o golpismo, né? Já que a gente tem aquelas investigações do STF, né? Sobre os atos antidemocráticos, né? Onde ele esteve presente ali, fez um discurso, né? Numa caminhonete e com pessoas segurando ali cartazes, pedindo, né? A intervenção militar, né? Fora isso também, teve uma reportagem na revista Piauí, de maio, né? Que relata ali um episódio onde, né? O ministro Celso de Mello disse que iria recolher os celulares do presidente e do filho dele e aí ele diz, não, eu vou intervir, então, né? No Supremo Tribunal Federal. Então, a gente já teve esse flerte com a radicalização, com o golpismo, então, isso seria um exemplo dessa força centrífuga que tenta escapar, né? Só que aí ameaçado por um possível impeachment, né, Fábio? O Bolsonaro percebeu que ele poderia perder ali o cargo, principalmente quando houve a prisão de um amigo próximo dele, que é o Fabrício Queiroz, e a partir daquele momento você percebe claramente a mudança de atitude do presidente que deixa de fazer aquelas falas, né? Que normalmente ganhavam ali a capa de jornal, né, no cercadinho ali do, do, da casa, né, do Palácio da Alvorada, e, bom, ameaçado por esse, essa possibilidade de impeachment, o Bolsonaro deixa um pouco de lado esse radicalismo e passa, né, a negociar, a fazer acordos ali com o Centrão. Vale dizer, né, Fábio, que o Brasil tem mais de 30 partidos, não existem 30 ideologias diferentes, né? Existe um bloco de partidos aí, de partidos pequenos, né, mas que tem representantes lá na Câmara dos Deputados, então esses partidos, eles se juntam e formam um grande bloco ali de pessoas, que se você tiver o apoio, né, desse Centrão, assim como é chamado, você consegue, sem dúvida, pelo menos frear um processo de impeachment contra você, né? Então, a movimentação do Bolsonaro também se dá nesse sentido de manter a sua própria sobrevivência política, então, a gente pode pensar num novo acordo de governabilidade no Brasil, né, porque aí eu acho que a gente pode se perguntar também se o Bolsonaro se centralizou, né, ou se o Centrão se bolsonarizou, porque, apesar, né, do Bolsonaro fazer esse acordo de governabilidade, ele ainda mantém aquele discurso ideológico, porque ele precisa manter a sua militância ativa também, né, ou seja, defendendo ele no dia a dia, né, e acompanhando, ou seja, manter aquela coisa da comunicação direta, do discurso autêntico, né? É, exatamente, isso daí. E aí, é nesse momento, então, que ele toca no outro limite dele, porque se ele faz acordos com o Centrão, ele também, diretamente, ele desagrada os 30% dele de aprovação, né, que dizem assim, aliás, os mais olavistas, daqui a pouco a gente comenta a respeito disso, porque diz, bom, você vai ser mais do mesmo, né, você assumiu sendo anti-establishment, né, ou seja, anti-sistema, para poder purificar, abrir aspas, higienizar a política, mas na verdade, você está dançando a valsa dos caras de 30 anos, né, e aí, em resumo, então, o que que nós temos? Esse bolsonarismo, ele pode ser lido pelo viés internacional, ops, internacional, né, as pautas iluministas, como nós sabemos, são aquelas pautas da liberdade, igualdade, opa, e fraternidade, leia-se aqui, sem ser ingênuo, né, não se trata de ser naif, mas se trata de dizer que existem instituições, existe um pacto social, eu e vocês, cidadãos e cidadãs, praticamos livre comércio, votamos e tem uma representação política, a lei é mais forte, cumpra-se a lei, a constituição é soberana, ponto, agora, quando você tem um sujeito como Steve Bannon, que faz a campanha do Trump em 2014, perdão, a campanha do Trump em 2016, né, e o próprio Bannon, como a gente disse aqui no American Dharma, ele disse pra você que seria preciso um novo Napoleão, a expressão é dele, pra poder fazer terra arrasada das instituições e refundar a nação, o termo é dele, quando esse cara chega no Brasil, as pautas são anti-iluministas, e o que que significa ser anti-iluminista? Significa ser anti-institucional, é como se a vontade da pessoa do presidente é a lei, né, e é dessa maneira que, como o Danilo já falou, ele vai comprando briga com os outros poderes, o legislativo e o judiciário, e de alguma forma trocando, né, nomeando essas outras pessoas, a fim de corroer das instituições por dentro. Então, necessariamente, né, o bolsonarismo, ele é um efeito do Steve Bannon, um efeito do trumpismo, ele também se pauta por esse nacionalismo, né, como eu disse lá no começo da aula, o ano de 1964, para os bolsonaristas, assim como também para os olavistas, é um ano de refundação da nação, é um ano de revolução democrática, que fique claro, então, o mito fundador da nação brasileira contemporânea, para eles, é o ano de 64, tem esse apelo populista, o conceito de populismo, a gente já debateu aqui, ó, em várias ocasiões, esse populismo é um contato direto com essa base mais ideológica através das redes sociais, né, principalmente através do Twitter, e, sobretudo, também existe uma repolitização da pauta de costumes, né, e aqui o que isso quer dizer? Identidade, sobretudo, então você está discutindo sexualidade, né, você está discutindo etnia, você está querendo discutir raça, você está querendo discutir gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher, qual que é o papel fundamental da família na sociedade, por uma razão muito simples, isso mobiliza pessoas, isso mobiliza afetos, isso faz as pessoas se movimentarem, curtirem, darem hype, como a gente diz, e comentarem, né, portanto, causa excitação e os trendings, né, movimentos algoritmos, tá certo? Então, repolitizar a pauta de costumes é necessariamente um dos recursos do bolsonarismo. Por fim, por último, mais ou menos importante, um dos efeitos de todo esse processo, como a gente disse, com mais de 6 mil militares, né, e 8 ministros militares, só pra ficar nesse assunto, uma das funções, um dos alvos desse bolsonarismo, como já disse o próprio Steve Bannon, é reshape to undermine, e o que que isso significa? Redesenhar para implodir, e do que nós estamos falando, o próprio presidente já disse, né, que o próximo candidato pro Supremo Tribunal, abre aspas, tem que ser terrivelmente evangélico, percebam, uma frase como essa, ela não é nada republicana, porque, afinal de contas, você tá, claro, nós estamos, não estamos aqui, né, criticando os evangélicos e as diferentes, os diferentes entendimentos do que que é o, do que são as pautas evangélicas, não se passa por isso, só que o cargo da presidência da república, ele tem que zelar justamente, né, pelo respeito à institucionalidade, ou seja, quando você tem essas nomeações, muito mais por critérios pessoais, e por pauta de costumes, por questões supostamente ideológicas, do que propriamente por competência técnica, o que você está fazendo e colocando em risco, evidentemente, a democracia e os valores republicanos, né? Isso. Dan? Pois é, Fábio. Bom, tentando sintetizar aí tudo o que você falou, eu acho que o bolsonarismo, ele apela, né, pra essa questão da personalidade autoritária, né, um quê de messianismo ali, que, como a gente falou, esse pequeno grande homem que se coloca acima das coisas, né, como uma pessoa autêntica e capaz, né, de solucionar todos os problemas. Mas, o que a gente vê ao longo desses dois anos de governo já, né, é, bom, a gente teve aí um começo, né, bastante quente, né, ideologicamente falando, sempre mobilizando essas pautas de costumes, mas, como você bem citou, por exemplo, né, o indicado ao STF pelo Bolsonaro seria uma pessoa terrivelmente evangélica, mas o que a gente viu, Fábio, foi, na verdade, uma indicação de um nome mais moderado, né, tanto que foi aceito, assim, com bastante, com ampla aceitação, né, no Senado, que é o Cássio Marques Nunes, Cássio Nunes Marques, se eu não me engano, e, bom, então, a gente percebe que o bolsonarismo, ele tá encarando, né, a realidade política, né, ou seja, pra quem dizia que não ia negociar com o Congresso, que não ia negociar com ninguém, hoje tá tendo que sentar na mesa e negociar pra se manter também no cargo, né, ou seja, pra garantir a sua sobrevivência política, mas eu acho que uma característica central desse bolsonarismo que a gente tá vendo agora, porque é uma coisa que já se transformou, né, ou seja, que se aproximou do centrão, mas que ainda mantém, e eu acho que essa é uma característica fundamental, essa questão ideológica, né, de manter a militância ativa, de manter as redes funcionando, de manter os algoritmos funcionando, porque é isso que mantém o sentimento de pertencimento, é isso que mantém a lógica do amigo-inimigo, e é isso que o Bolsonaro tenta fazer quando ele fala, por exemplo, né, não, a gente não vai ter aqui a vacina chinesa do João Dória, ou seja, a partir daquele momento, ele identifica um inimigo, né, e monta o seu grupo, né, ou seja, reforça esse sentimento de unidade, de pertencimento de grupo, né, apesar de, lá no Congresso, em Brasília, ele tá negociando com as pessoas pra se manter no cargo, então, eu acho que é isso, o bolsonarismo, ele se transformou, né, provavelmente vai se transformar ainda também, já que é um fenômeno que tá em curso, mas que a gente tentou trazer aqui, né, de certa maneira, uma síntese de tudo que ocorreu nesses dois anos de governo e também, enfim, né, trazendo outros fatores como a Operação Lava Jato e temas que a gente sempre tocou aqui nessa playlist. É ótimo. E, por último, mais ou menos importante, é bom deixar claro pra galera também, como você disse, que o bolsonarismo é um fenômeno em andamento, ele tem o desejo de criar um partido chamado Aliança pelo Brasil com o número 38 em homenagem ao calibre do revólver, né, e nós temos ainda mais dois anos de andamento e resta saber, precisamos acompanhar pra saber o que que se tornará, se será um fenômeno de longa duração ou não, tá certo? No mais, a gente agradece a presença de vocês aqui ao longo dessas dez horas, cara, você tem um curso aqui de Brasil contemporâneo de dez horas de duração. A gente agradece a companhia de vocês, né, nesse ano de 2020, um ano nada fácil, mas ao mesmo tempo também muito produtivo, né, de reconexão dos vínculos, né, de renovação e de atualização desses vínculos sociais, afetivos e profissionais, gostaria de deixar aqui meus agradecimentos públicos ao grande Danilo Cursino que topou essa empreitada, né, com muita garra, força e perseverança também, mantendo sempre a energia, Dan, foi excelente, cara, foi animal, eu não esperava um curso de dez horas quando começamos, e o negócio foi virando, ficando cada vez melhor, né, brigadão. é, Fábio, acho que para a gente finalizar e fechar essa playlist, né, logo no começo ali, em julho, bom, a gente começou a conversar e falou, bom, vamos fazer live, vamos discutir, né, Brasil contemporâneo, a gente já tinha ali alguns temas em comum, e de repente, quando a gente viu, né, a gente já estava ali no quinto, sexto encontro, e falou, bom, vamos fechar em dez, então, e aí, né, a gente tem dez horas de conteúdo disponíveis no canal, interpretando vários temas bastante atuais aí, que podem ser muito úteis, né, para a galera nos vestibulares, nas redações, então, é isso, queria agradecer a presença de todos também, ao longo desses dez encontros, queria agradecer aí pela parceria, Fábio, pela oportunidade de estar aqui, trocando essa ideia com você, e tamo junto, cara, foi muito massa produzir essas dez apresentações. E venham mais novidades, tchau, tchau, um forte abraço. Tchau, pessoal, obrigado. Valeu.